Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho recebido muitas perguntas sobre a minha cicatriz, sobre a minha cardiopatia, porque recentemente o meu número de seguidores aumentou, o que é muito bom, quer dizer que a minha mensagem está a ser espalhada, porém muita gente não viu a entrevista que eu dei até daí, e não viram o vídeo que eu tenho aqui no meu canal, aliás até vou deixar aquilo em casa, onde a minha mãe explica toda a minha cardiopatia, tudo o que se passa, porém, eu decidi vir aqui com a minha amiga Joana, e eu enviei umas perguntas que me fizeram lá no meu Instagram, está aqui o arroba das duas, para se nos quiserem seguir, umas perguntas que me fizeram lá no meu Instagram sobre a minha cicatriz, só que a gente pensou, não vamos só sentar aqui, básicas, a responder as perguntas, a minha prima da França, até parece estranho dizer isto, mas é verdade, a minha prima ofereceu estes três produtinhos muito fofinhos, que são duas máscaras de rosto, uma é relaxante, outra é hidratante, e uma máscara para as mãos, eu nunca vi isto aqui, porém, Alice comprou no Lidl, não sei se existe aqui em Portugal, então nós pensámos, enquanto a gente trata da nossa pele, lindas e maravilhosas, daí a gente está com a cara limpa, aqui, eu vou responder as perguntas e vamos vos dizer o que é que achámos destes produtos, vamos lá? Ah, não te esqueças de te inscrever já no meu canal, se fores novo ou novo por aqui, deixa um like já no início do vídeo, porque o YouTube anda a tirar os meus likes, e se tu gostas deste tipo de vídeo, ou se vais ficar com alguma dúvida, deixa aqui um comentário que eu te respondo tudo. Ok, a joalha vai ficar com a hidratante, e eu com a relaxante, ui, é fácil a fazer, ok, está ok, está bem? Ok, 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 ainda bem molhadinha, exato, até saltou, oh my god, oh my god, ok, ok, acho que eu devia pousar o espelho ali, para a gente se ver, espelho está no meu colo, como é que eu avo isto? Ok, eu sou péssima, ok, 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 Sim, ok, sim, ok, eu ainda estou a tentar cifrar isto, ok, se fores me dá uma cara, não é? Então, isto vem mesmo, opa, opa, ok, eu já tirei o coiso, estou a conseguir, estou a conseguir, eu acho que estou a fazer as negras, ok, isto é o momento man do vídeo, ok, ok, já vi a carinha, Ok, ótimo, ok, espera aí, deixa-me só, Trouxe uma mola bem convenida, a Joana já prendeu o cabelo, top, Ok, ok amiga, são 15 minutos, a máscara de, ah não, são 10, 10, 10, 10, a de mãos é que é 15, como nós temos duas mãos, e certamente vai ter que ser uma mão, cada uma numa mão, ok, é assim, ok, 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 Acho que eu já vi, ok, olha, cheira bem, cheira? Ui, hum, sim, top, ok, ok, acho que estou, Tu queres o espelho? Tu queres o espelho? Oh my god, oh my god, consegues? Ai, por favor, louquinhas, mas porra... Ela é de signo de beijão, ou seja, tu tem que ficar perfeito, gente. Olha, mas é que a minha vez eu não consigo estar, tipo, nem com máscara, tipo, tem que ser a me gastar mesmo bem. E a minha nem sei, nem beijão, eu zunguei a tua cara, eu tenho que ver depois também. A minha está toda mal, ok. Ai, meu Deus, se quiseres, podes começar a fazer as perguntas, e vamos falando da máscara ao longo do vídeo. Pergunta da Vera Souza, Foste operada ao coração, beijinhos. Sim, isto é uma pergunta que eu recebo muito, muita gente não sabe o que é que eu fui operada, fui operada ao coração duas vezes, fizeram uma TGA quando eu tinha 14 dias de vida, e eu fiz uma transposição das grandes artérias, eu basicamente nasci com os dois grandes bases do coração trocados, ou seja, o sangue venoso estava a ir para o arterial e o arterial para o venoso, por isso é que eu tive que ser operada aos 14 dias. E aos 5 anos voltei a ser operada, porque a minha veia pulmonar começou a fechar, ou seja, o sangue não estava a conseguir passar por lá, então tiveram que me alargar um bocadinho, foram essas as duas operações que eu fiz a operação. Da Joana Oliveira, Quanto tempo tenho cicatriz? A cicatriz tem a minha idade, eu fui operada aos 14 dias, então tenho a cicatriz já há 24 anos. Pergunta da... Sera Zay. Sera Zay, desculpem se estávamos a gente não errar. Alguma vez se fizeram sentir mesmo mal por causa disso? Não, eu por acaso sempre fui, muitas pessoas sempre à minha volta me respeitam muito, sempre fui tratada igual às outras crianças, ou seja, fui tratada igual aos meus primos, igual à minha irmã, nunca ninguém me pôs de parto, ou me fez crescer numa bolinha por problemas cardíacos. Dei alguma ida, por exemplo, que seja. Existe alguma forma de a tirar? Sim. Eu quando fiz 12 anos, questionaram-me se aos 18, eu queria se passar por uma cirurgia estética, em que basicamente eles tiravam pele do meu bumbum, e disfarçavam-me no meu peito. E eu fiquei um bocado assim, para as molhar, porque primeiro, eu nunca tive problemas com a minha cicatriz, porque obviamente eu tenho, eu desde tenho 14 dias, então faço parte da pessoa que eu sou, nunca quis tirar. E segundo, porque é que eu me ia estar a submeter a outra cirurgia, que a gente nunca sabe como é que vai correr, uma cirurgia, essa é uma cirurgia, para disfarçar, e também não sei se ia tapar 100%, se não ia, e eu gosto dela como ela está, por isso eu acho que não fazia sentido, menos ao meu ver, tapar a cicatriz. A Luísa Figueiredo, sobre aquilo que já falaste, sobre chorar no espelho, alguma vez foi por causa dela? Ah, ok, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, se não me engano é uma tem, com a minha melhor amiga, da autoestima, em que nós falámos sobre, quando nós éramos mais novas, nós sempre estávamos a chorar em frente do espelho, não sei se ela vai chorar isso, e se não gostares do que vês, a chorar em frente do espelho, nunca, os meus problemas de autoestima, nunca foram a minha cicatriz, foi mais estranho que parece, mas problemas de autoestima, sempre foram, ou a minha cara, ou o meu corpo magrinho, ou então não, eu nunca cheirei no espelho, por causa da minha cicatriz, não, então, oi, está meio pau, e como é que está a sentir a tua pele? Está bem? Sim, ok, ok, pergunta da Joana Catarina, quem será? Quem será Joana Catarina? Sempre aceitares de ter uma cicatriz assim, ou já houve alguma vez que não gostaste, ou assim? Eu sempre gostei da minha cicatriz, nunca tive problemas, porque lá está, eu cresci a achar que era normal, então, uma pessoa que tem um sinal, por exemplo, é uma coisa normal, está no corpo delas, desde sempre, então, eu cresci a achar que a minha cicatriz, era uma coisa que fazia parte de mim, nunca foi uma coisa que eu sentisse a mais, e eu acho que é mais difícil, para quem ganha cicatriz, imagina, se nesta idade, eu nunca tivesse nada, e fosse operada agora, se calhar era um caso mais difícil, porque era uma coisa nova, visto que é uma coisa, que sempre teve no meu corpo, nunca foi um problema. A Cátia Rosa, pensa-te em disfarçá-la algum dia, ou vives super bem com ela? É parecida a outra pergunta, sim, eu vivo super bem com ela, nunca tive problemas com a minha cicatriz. e as costas, tens que ter mais cuidados com ela, por exemplo, a questão de sol, ou algo do género? Sim, ir para a praia, eu sei que tenho que tomar mais atenção, eu uso 50 mais para a cicatriz, e para o resto do corpo, eu uso 30, mas é ok, eu sei que tenho que besuntar mais, portanto, a celular e cicatriz, do que o resto do corpo, mas como eu sou branquinha, e mesmo nos meus dias comuns, quando eu saio à rua, eu tendo a impor protetor na cara, nos ombros, por isso a cicatriz é uma coisa que eu não deixo de fora, porque eu já cuido do resto do corpo para não apanharmos caldão, então, também faço com a minha cicatriz, depois a protetor. Sinto-me o Jason, sinto-me o Jason, aquela coisa da nascra, Nalta, eu lembrei que nós não testávamos o das mãos, queres testar? Uma mão para ti, uma mão para mim? Uhum, olha aí, como é que eu vou abrir isto agora? Ah, aqui de baixo, ok, ah, nós temos as mãos presentes, oh my god, aqui é das mãos, vou abrir, ah, são minhas ovinhas, que giro, olha aí, malta, ok, só vamos ver aqui, ok, o que diz aqui, o que é isto? não, tem que, cheira bem, tem que enfiar a mão, diante, ok, desta saninha, ok, ai, ok, vamos lá, eu fiz as neidas, então eu arranquei isto, já me fiz as neidas, já me fiz as neidas, agora é a colada, ok, top, isto é popular, vai ficar assim, acertadinho, acertadinho, eu arranquei a mim, parece uma coisa de, quando vais aos coisas, ai, que horror, ai, ok, malta, nós vamos agora, viante, para que isto está a dar a nossa pele, bom, nada, nós falas, e, estás a duvidar-me? não, é bem, a nossa pele vai ficar, tipo, eslumbrante, e já voltamos, ok, voltamos, claramente, vocês conseguem ver, então, a máscara da Joana, era hidratante, a mim era relaxante, fala da tua experiência, eu achei que ficou, tipo assim, muito mais bocinho, além de que, cheirava lindamente, mas deixou, tipo assim, a pele mais macia, mais hidratante, o que, a nossa pele precisa, não é, então, tipo, poxa, comprei o que prometemos, comprei, sim senhora. A minha superfície era para deixar a pele relaxada, e eu, sinto-me com a pele de bebê, olha, se tocares, acertar, super hidratada, super fofinha, ai, adoro, adoro. Nas mãos, nós fizemos uma estupidez, porque, ela, é destra, e eu sou esquadina, e onde é que metemos as lamas? Ela, na mão direita, e eu na mão esquerda, mas, adorei, não sentes a mão, tipo, relaxada, e bem, bem, diferente desta? Ui, super adorei, e eu não sei, se existem estes produtos, no Lidl, aqui de Portugal, porque, como viram, eram de França, as coisinhas, a minha prima trouxe, vamos pensar, que a minha prima, só tem 11 aninhos, ela é maravilhosa, obrigada prima, olha, eu adorei, e tu? Mas pensa diferente, não é? Eu não costumo fazer, este tipo de hidratações, temos que, temos que procurar, temos que procurar, procurar mais, vai, obrigada Joana, obrigada, então, não é só loucura comigo, sempre, obrigada, e obrigada, para as feitas perguntas, obrigada a todos, que mandaram perguntas, se ainda tiverem alguma dúvida, perguntem aqui em baixo, que eu respondo, ou assistam o vídeo, que a minha, eu e a minha mãe, falámos detalhadamente, de tudo o que aconteceu, de como eu fui operada, e está tudo bem, e como veem, eu não tenho qualquer complexo, com a minha cicatriz, e este meu vídeo de hoje, é um bocadinho assim diferente, um bocadinho mais avançado, mais dinâmico, e se tiverem mais perguntas, vão me fazer, e quiserem, que eu venha com mais tipos de vídeos, de perguntas e respostas, e eu venho, e muito obrigada, beijinhos, tchau, nos inscrevam-se! e aí, e aí,